Música Depois de tanto tempo esperando pela realização do sonho da casa própria, chegou o dia que Daniele deixa o aluguel. Ela é uma das contempladas com a entrega dos apartamentos do residencial Vieira de Nis, feita pela prefeitura de João Pessoa. Felicidade, né? Porque assim, não só eu como todos os contemplados, já vinha lutando há muito tempo a procura de uma moradia e realmente a prefeitura e a Caixa Econômica já nos proporcionam nesse momento. Para o prefeito Luciano Cartacho, contribuir com essa realização é um dever que a prefeitura vem cumprindo na busca de melhoria da qualidade de vida da população. É fundamental a gente oferecer o sonho da casa própria numa realidade para essas famílias. Hoje são 254 famílias que vão ser beneficiadas, recebendo o seu apartamento com muita qualidade, fazendo com que os investimentos que nós estamos fazendo na cidade se transformem em qualidade de vida da população. Então aqui nós não estamos entregando apenas obras de pedra e cal. Nós estamos gerando oportunidade na vida dessas pessoas. 256 apartamentos aqui no residencial Vieira de Nis, contemplando em torno de 900 pessoas, o empreendimento como vocês estão vendo aqui, o apartamento com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, com cerâmica em todo o apartamento. A Câmara Municipal de João Pessoa esteve presente na pessoa do presidente da casa, vereador Marcos Vinícius, em uma comissão de parlamentares. Uma das coisas mais importantes é a moradia, dar cidadania às pessoas. Hoje nós temos um conjunto de obras, não é só a moradia, mas é uma escola próxima, é uma academia de saúde, é uma creche. Então tudo isso humaniza e dá cidadania, dá respeito à família. Autoridades como secretários da gestão municipal, o vice-prefeito da capital e deputados estaduais e federais também compareceram ao evento. Nos últimos quatro anos a prefeitura de João Pessoa avançou muito na política habitacional. O prefeito Luciano Cartacho, a secretária de Habitação, Socorro Gadelha, fizeram um trabalho extraordinário. E eu pude ajudar nesses dois anos, como deputado federal, principalmente porque quando o PSD, o partido de Luciano, esteve no Ministério das Cidades, foi um momento importante porque as obras estavam em andamento. Nós garantimos os recursos. É um conjunto habitacional importantíssimo. A gestão do prefeito Luciano Cartacho está cumprindo todas as metas de entrega de casas, mais de 14 mil novas moradias entregues aos pessoenses. E para nós é um prazer muito grande ser parceiro dessa administração. Qual é a tese? É pegar os senadores, os deputados, os presidentes de partido, conseguir nos ministérios mais recursos, para que se faça mais ações para melhorar a vida do cidadão de João Pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.